Ae, tudo ae, para mais um dia, as cordas estão quase estabilizando, as cordas estão quase estabilizadas, tem que falar fofinho, não sei o que eu vou fazer nesse, eu não era para fazer dois, mas então, sei lá, vamos lá, o que eu penso, tá, tudo bem, este aqui, não, não é este, este é o outro, vamos falar sobre os livros, nem todos, mas já que eu peguei, estamos aqui, opa, estão sabendo o que eu estou fazendo, e dei uma bolacha no microfone, estão sabendo o que eu estou fazendo, bacharelado em filosofia, correto, meu Deus, está tudo ao contrário, deixa eu inverter aqui, ué, até não entendi mais nada, eita, cadê aqui, até virar, ah, agora você deve estar conseguindo ver, mas a luz também não está ajudando, né, espera aí, se eu botar muito para aí, vocês não vão conseguir enxergar, bem, aqui, opa, esse aqui, não, esse era para ser o último, vamos lá, antropologia filosófica, espero que seja certo, editor, intersaberes, autora, Reniari Carli, este é, Engelmann, este é, Engelmann, é que nem Engel, Engels, né, Engels, e Man, Man, com só com dois N's, Práticas de escrita para o letramento no ensino superior, este aqui é da A, Chile Horácio de Goiz Hartmann, Man também com dois N's, H-A-R-T-A-M-A-N-N, e Sebastião Donizete Santa Rosa, os três livros são da editora Inter Saberes, você encontra facilmente eles na internet para comprar, e não estou ganhando nada com isso, estou falando, porque, enfim, estou falando, porque é legal, né, fala de livro, e os três estão na segunda fase, os três são disciplinas que eu estou fazendo no bacharelado em filosofia, parece que tem alguma coisa errada aqui, não tem não, estou com a impressão que tem alguma coisa errada, mas sei lá, daqui a pouco a gente descobre, enfim, bem, este em particular, este livro aqui em particular, ele é eletiva, tá, ela é disciplina eletiva, que ele é do curso de letras, que eu achei muito interessante este livro, e na verdade, por que eu estou falando isso tudo? Porque este livro me fez comprar um que é o motivador deste vídeo, não cai não, meu Deus, o mundo está acabando, que é este aqui da Ana Maria Machado, né, como e por que ler os clássicos universais desde cedo, né, porque, sei lá, eu não sei o que está acontecendo, está uma moda que não tem que ler os clássicos, enfim, o clássico é clássico, né, gente, o clássico clássico, né, o clássico não leva o título de clássico por acaso, não é verdade? Então, então é por causa deste livro aqui, que eu estou falando dos outros, porque este livro só existe em função desta disciplina eletiva. Ai, ai, legal, achei bem gostoso mesmo, bem interessante, acho que eu vou ler um trechinho para vocês aqui, desse aqui, ó, vou ler as orelhas, e vou ler o, as costas aqui do livro, já, tem uns carinho louco aqui, né, editora objetiva, deixa eu ler algumas informações para vocês, autora Ana Maria Machado, título como e por que, como e por que ler os clássicos universais desde cedo, editora objetiva, foi lançado no ano de 2002, na cidade do Rio de Janeiro, e está relacionado à literatura infanto-juvenil, enfim, mas eu acho que é além disso, porque, deixa eu ver o capítulo 3, página 25, entre gregos e troianos, palavras levas ao vento, é um lugar comum dizer isso, no entanto, não é o que a experiência ensina a humanidade, as palavras ficam, basta pensar nos templos dos gregos, naquela maravilhosa acrópole de Atenas, nos teatros e nos belos edifícios construídos de sólido mar, hoje estão todos transformados em ruínas, mesmo num ou outro caso, em que alguma parte da construção se conservou razoavelmente de pé, trata-se de um prédio morto, que não desempenha mais a função para o qual foi criado, e sobrevive apenas para atestar o esplendor desaparecido. Mas outras obras dos gregos sobrevivem em sua integridade, justamente as que foram feitas de palavras, o vento não as levou, o tempo nada conseguiu contra elas. Isso ocorre até mesmo com obras que inicialmente não foram escritas, como é o caso da Ilíada e da Odisseia de Homero, que foram feitas antes que o alfabeto chegasse à Grécia, e durante séculos, só existiram pela repetição oral que as fixava na memória coletiva dos ouvintes. É essas duas obras, aliás, eu vou, em algum momento no futuro, eu vou ler aqui para vocês. Ok? Aqui ele fala um pouco de Sófocles, Hésculo e Eurípides, que são autores teatrais da Grécia Antiga. Fala um pouco também dos filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Fala um pouco sobre a cultura grega. É aí que as pessoas sempre se apaixonam pela cultura grega, por ser de época diferente. Fala sobre o narizinho, né? Sobre Monteiro Lobato. Aqui, né? As gerações de narizinho. Ah, eles vão para a Grécia. Ou, não, peraí. Eles encontram Exúpa e vivenciam algumas das histórias contadas por esse escravo grego, cuja lembrança se tornou imortal. Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho de Exúpa para vocês. Até falam sobre os doze trabalhos de Hércules, né? Isso, o Mamãe Monteiro Lobato. E é isso. Passa por literatura e filosofia. É interessante. Peguei o livrinho porque despertou a curiosidade. E também por ser uma... Eu pretendo usar como ferramenta didática, pedagógica, educacional, enfim, essas coisas, enfim, para apresentar os textos e os autores para outras pessoas, outros alunos, enfim. Este livrinho vai fazer parte de um projeto meu. Então basicamente é isso, agora daqui a pouco eu volto para ler mais um trechinho de isopo, quase tempão que eu não leio, ai meu Deus, vamos lá. Até mais, até mais, até mais.